Amém! Que bênção estar com vocês aqui nesta noite. Jardim Vassoura Azul, né? Deus abrazou ele. Rapidamente, o que vai acontecer aqui, o irmão já sabe. Vamos fazer uma leitura das Sagradas Escrituras, o irmão vai tomar o seu acerto. Vou fazer os agradecimentos, como de costume, nós iremos direto ao discurso da lei. Amém? Abra sua vida na segunda das três cartas de Paulo aos Coríntios, depois de eu explicar isso. Capítulo 11, versículo 23. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Vamos correr a Deus, aleluia. Aleluia. É um prazer estar aqui. É um pouquinho distante de estar com a baseada, né? Mas chegamos, então. 1 Coríntios 11, versículo 23. Que ajude de amém. Amém! Porque eu recebi do Senhor, e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu disso. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da senha, eu tomou cálice e disse, deste cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém! Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, estou muito feliz, muito feliz. Parabéns por esta bonita casa que dizem que são um corpo muito bonito. Felizes, sempre aí, lá votando na honra de Deus. Em Congresso, na Assembleia de Deus do Inicércio de Ferreira, lá em Itabora, na Serra. Nós estamos radicados no setor 7. Nós trabalhamos representando o nosso Ministério da Acompanholação. A pessoa do pastor Leuvin, o presidente, nosso presidente, o pastor Leuvin Barinho. Trabalhamos também no Projeto Nacional de Evangelismo, e o projeto SMA que foi anunciado pelo pastor Daniel. É o projeto atual de partida, o projeto Eu Ganho Mais Um, para o Direito de Evangelização Nacional. Eu louvo a Deus pelo pastor Daniel Marcos, do amigo, que realmente faz tempo que a gente se conhece, mas faz muito mais tempo que parece entre amizade. E a pessoa espiritualosa, amiga, e o palpa do palpa. Gosta de trabalhar, sempre ativo, né? Eu abençoo o senhor, não serve assim, que o dele, mas pelo menos o dobro, né? A cidade, fazendo a obra de Deus, com esse empenho. Eu abençoo todos os obreiros. Eu abençoo os senhores, rica-mento, tá bom? E o nosso querido irmão, cooperador, na função de pastor, o Luiz. Eu abençoo o senhor, que foi receber a gente. Bom, vamos direto ao assunto. A igreja de Corinto é uma igreja que, nas cartas, que nos são apresentadas, num livro muito problemático. Deu muito trabalho ao pastor ou apóstolo Paulo. Eu tive almoço ontem com o pastor Evelino, com o pastor parceiro do nosso projeto. O pastor presente é um importante beijo também em São Paulo. Uma pessoa, assim, muito dinâmica também. Aliás, eu lembro bastante o senhor. E eu falo assim, pastor, aqui pra nós, mas a igreja dá muito trabalho. O povo dá muito trabalho. A gente gosta de fazer isso. O Corinto tinha essa característica, dando é que o Paulo detalha as situações que nos servem hoje para exemplo do que fazer e do que não fazer. Eu quero conversar com os irmãos hoje, porque hoje é sei. Hoje, a temática do clube de hoje não é aquela temática extremamente animalista, mas sim de reflexão. Lá pelas tantas do texto sagrado, os irmãos viram lá. Fazer isso em memória de mim. A igreja aos coríntios tem vários problemas. No capítulo 5, nós vemos um caso de pecado gravíssimo, que o Paulo trata com muita dureza. E ali fala que o pai de uma família que estava casado e parece que pela segunda vez, ou se a mulher morreu, a mulher não diz, e o filho estava tendo relação com a mamãe. Olha, vocês terem a ideia do problema que a igreja tinha. A igreja também tinha alguns problemas com relação a disputas. No capítulo 6, me parece da primeira carta da segunda, não é agora, Paulo disse assim, olha, é muito feio vocês levarem as coisas de vocês perante os juízes das idades. Então, a igreja tinha problemas e não resolvia internamente. e os envolvidos no problema, eles iam até os juízes e a igreja, de certa forma, ficava exposta. A igreja também tinha problemas com relação à não sabedoria em usar os donos espirituais. Paulo teve que versar nove categorias de donos que algumas pessoas chamam a minha mente dizem que são nove donos. Na verdade, o Espírito Santo não está limitado a simples nove donos. Então, Paulo escreve dizendo, quando for revelada a palavra a alguém, cale-se o primeiro que está falando e ouçamos a palavra revelada. Paulo Lota, elas tantas escrevem, olha, eu falo línguas, aliás, Paulo também era poligófilo, falava quatro idiomas, mas eu prefiro falar num bom e velho, eu vou como que prononizar aqui, português, para que vocês entendam, do que falar somente em línguas estranhas, abre, fecha aspas, porque se eu falar tão somente em línguas estranhas, não haverá edificação para os que proverem, apenas edificação para aqueles que falam. Tanto é que eles valorizam o bom de profecia, porque quem profetiza edifica a igreja e por aí vai. A igreja aos corintos também tinha um problema sério, havia um problema a postura de classe social, por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica, havia muitos turistas, naquela época não havia um Boeing 707, 001 ou 007, havia navios e muitas pessoas iam até aquela cidade. Deus deu uma estratégia excelente para Paulo para fundar uma igreja exatamente na cidade de Corinto, que todo mundo não passava. É daí e é por isso que ele fala para as mulheres, olha, é melhor vocês colocarem véu. Por quê? Porque como é uma cidade portuária, as mulheres de vida fácil eram vistas de longe porque elas tinham cabelo bem curtinho, já era uma questão de identidade, por causa dos marinheiros que viviam nesses no mar. Então, quando essas mulheres se convertiam, o cabelo devorava crescer e aí vindo constantemente turistas para a cidade, eu penso ao que ele veio. Então, ele falou assim, coloque o véu. Então, imagina só a problemática da Igreja das Forintes, que deve ser visto, não necessariamente essas cartas de interpretação literal, mas muitas das coisas você precisa pensar a cultura da época e procurar adaptar esses ensinamentos aos dias atuais. Mas nessa questão da divisão de classes sociais, é interessante que na hora da ceia, a palavra ceia quer dizer um grande jantar ou um jantar, ok? Se eu me deixo respeitar, vai te aguardar na casa da irmã do Pudno. É, se eu me. Eu me lembro. E come é com a casa, Aleluia.